Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e no vídeo de hoje eu trouxe uma dica bem rápido e fácil para vocês fazerem aí no Natal Então eu vou começar o DIY utilizando esse cone aqui, é um cone de isopor, ele tem 35 cm de altura E para fazer o DIY de hoje, eu também vou precisar de algumas miçangas, aqui eu estou usando miçangão A primeira coisa a ser feita é encapar o cone, você pode usar juta, tecido, material que for da sua preferência Aqui eu vou usar manta acrílica porque eu quero que a minha árvore permaneça branquinha Então eu recortei na medida que eu queria e aqui eu estou colocando cola quente E a minha dica para vocês é não usar cola quente sobre o isopor Passe cola no tecido e depois vá passando uma parte do tecido por cima da outra Assim a cola não vai ter contato com o isopor e não vai derreter E aqui é só continuar encapando E agora é só recortar o excesso de manta acrílica e começar a decorar árvore de Natal como você quiser Aqui como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, eu estou usando miçangão e estou colocando de forma aleatória E para fazer a estrela, aqui eu tenho um pedaço de papel pluma Mas você pode usar papelão ou qualquer outro material que seja da sua preferência Então eu desenhei uma estrela e depois eu recortei E usando cola novamente eu preenchi toda a estrela E depois eu joguei um monte de purpurina mais grossinha, sabe? Em cima E ficou assim, olha gente, que lindo que ficou Agora é só passar um pouquinho de cola quente e colar aqui E olha só como ela já ficou linda Mas como eu quero decorar um pouquinho mais, eu vou usar esse fio de LED aqui E vou enrolar por toda a volta Se você não tiver fio de LED, você também pode usar pisca-pisca Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da onde que eu adquiri esse fio de LED aqui, tá bom? E o que eu mais gostei nesse fio de LED é que ele não precisa de tomada Apenas com três pilhas você consegue acender E olha só gente, que lindo que ficou E você pode usar essa árvore de Natal no seu escritório, na sua loja ou até mesmo na sua casa E se você gostou muito desse vídeo, clica no botão de gostei pra mim Compartilha esse vídeo nas redes sociais E se inscrevam aqui no canal se você não for inscrito Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau